Referência na América Latina em estudos sobre comunicação comunitária e teoria crítica da comunicação e com mais de 10 livros publicados, ela conta com uma trajetória de 36 anos de muita contribuição para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O TJ acompanhou nesta quinta-feira a cerimônia de outorga do título de emerência à professora Raquel Paiva. Durante a cerimônia, Raquel Paiva recebeu homenagens calorosas de seus colegas. A própria Raquel já tem um peso específico a uma mulher cientista com valor muito especial. A emerência, ela dá a Raquel Paiva um reconhecimento dessa trajetória, um reconhecimento da relevância dessa trajetória, é dado que não é um título que se dá automaticamente, é um título que depende de longo processo e só é dado aos professores mais destacados dentro da universidade. É uma grande honra a outorga do título de professora emérita Raquel Paiva, principalmente nessa semana. O dia 8 de março está chegando, que é o Dia Internacional da Mulher, um dia importante da luta feminina. E na nossa universidade, não seria diferente do restante da sociedade, ainda há muito machismo, machismo estrutural. Então, conceder o título de professora emérita para Raquel Paiva é uma grande honra, uma honra especial. Em seu próprio discurso, ela chamou a atenção para a luta das mulheres e citou o assassinato de Marielle Franco. Mas eu acho que esse momento, agora, quando a universidade está tão achincalhada, nós fazemos tanta balbúrdia, nos acusam de tantas coisas, eu acho que nesse momento, uma solenidade dessa, ela tem um papel de vinculação entre as pessoas, entre os professores, o corpo de professores, os alunos, os funcionários. Ela tem essa função de unir as pessoas em prol da universidade pública. E como eu tinha falado, para mim é uma honra que eu receba esse título das mãos de uma reitora, e num ano em que a universidade está fazendo 100 anos. Eu só tenho a agradecer e espero honrar essa titulação, essa medalha, esse diploma, em prol da nossa universidade. Eu acho que para todos nós é uma maravilha, né? É ótimo você ter o seu trabalho reconhecido, você ter o afeto das pessoas. Mas eu acho que para nós, mulheres, é mais importante ainda, porque nós passamos a vida lutando por isso. Então, todo o afeto que a gente recebe, toda a honraria, o reconhecimento do trabalho que a gente faz a vida inteira, é realmente de emocionar. Porque, como sempre, me aconselha, zelosamente, o meu companheiro e parceiro de vida, a partir de um provérbio africano, quem joga a água no caminho anda em areia fofa. Muito obrigada. Obrigada.